Bahia do Sancho, já foi eleita a praia mais bonita do mundo? A gente já começa assim no ápice, né? Mas depois nós vamos mostrar o glamour também. A muvuca. A muvuca aqui também. Sim. A gente chegou aqui no mirante da Bahia do Sancho. Lindo, gente. A vista é incrível. Mas olha aqui, ó. Aqui ninguém mostra. Aqui ninguém mostra do glamour de Noronha. Lotado o negócio. Lotado. Tem até fila aqui pra tirar foto. Mas é bonito. Vale a pena. Vambora. Porque a gente vai descer depois pra chegar lá. Olha lá, gente. Os famosos. Vem tudo aqui. Os famosos. Ninguém mostra isso. Olha lá. Ninguém mostra a fila pra descer pra praia, né? Vai lá, rato. Tem as costas. Lembrando que a maneira mais fácil de descer a escada é pulando. Descem rápido demais. Sobrevivemos, né, Rafa? Deu um meijinho, a perna deu uma tremida. Vale a pena, gente. Olha isso aqui. Tem os cantos aqui que não é fácil andar, né? Olha a dificuldade. Tem medo. Tem cheio de caranguejo. Depois da subida. Que subida, hein? Olha só. São dois mirantes aqui. Tem o mirante da Praia do Sancho, que é o que a gente já foi. Ele ignorou meu assunto da subida. É que eu tô me recuperando. O mirante da Praia do Sancho tá aqui. Que lindo. Não sei se tá dando pra ver, mas é demais. E agora a gente vai pra outro mirante. 280 metros de trilha. Que é pra ver o Dois Irmãos, que é o cartão postal aqui de Fernando de Noronha. Vai valer a pena. Vamos lá porque é fácil. É demais. 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 O mirante é incrível, né, Rafa? Oi, quase o cartão. O mirante é incrível. E tem que falar da trilha aqui também, né? É fácil a trilha. Essa trilha é muito tranquila. A trilha aqui do Sancho pra ver o mirante. É uma passarela. É muito bom. Uma passarela. Não tem estresse nenhum. O único estresse é mesmo pra descer, né? Assim, não é estresse. É mais difícil. Mercadinha. Gente, mas aí dá mais emoção. Pra você chegar lá embaixo e nadar na laguna. Agora, então, se você fizer o Ilha Tour, você vai passar por tudo isso. Mas, se você não fizer, é só você ficar atento também, porque tem os horários de subida e de descida, né? Então, tem que falar que tem esses horários e pronto. E curtir. E aí, curtiu com a gente a praia mais bonita do mundo? Então, inscreva-se no canal, deixe seu joinha, seu comentário e até a próxima. E aí, curtiu com a gente a próxima.